Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4, aqui jogando com Brandeburg, muita coisa acontecendo, muitas estratégias para fazer, uma das coisas que nós sabemos é que nós teremos que entrar em guerra com o Muscov, nesse momento ele está em guerra com o Uzbek, na conquista por algum lugar, o Uzbek está por aqui, só que não só o Uzbek, o Uzbek, Fergana, que eu não me lembro qual nação é, e Xagatai, Xagatai também é por aqui, o Uzbek está por aqui exatamente, e Xagatai também, então o Muscov vai ter que enfrentar as hordas agora, o Muscov está TEC 8, está TEC atrasada, o que é bom para a gente, duas TECs, na verdade, atrasadas, o que é bem bom para a gente, só que não é uma tecnologia que faz tanta diferença assim, galera, olha só, eu acho que o lugar que dá para ver isso, cadê? Aqui, aqui mesmo dá para ver, a tecnologia 8, por exemplo, já pega o Improver da Infantaria, tá? Então não vai fazer tanta diferença, e você também pega da Cavalaria, tá vendo? Então não faz tanta diferença assim, pega a diferença de moral? Não, a próxima moral, o próximo nível tecnológico para moral é no nível 15, então também não vai fazer tanta diferença. Militar Tetics, talvez Militar Tetics, estou com um pouquinho mais de Militar Tetics, mas que também não vai ser o fator determinante aqui, então, basicamente, o que eu tenho que fazer é continuar fazendo o que eu estou fazendo. Basicamente é isso, eu poderia continuar melhorando minha relação com você, não vale a pena, eu poderia fazer suporte independente para a Suécia, mas eu também acho que não vale a pena, também acho que não vale a pena, deixa a Suécia, seria bom que Muscov entrasse nessa guerra aqui contra o Dinamarca, isso seria bom, mas por enquanto está de boa. Enquanto começar o episódio, não esqueça de pedir para deixar aquele like, é isso galera, deixa aquele like aí, tá? A galera está me lembrando aqui, deixa aquele like aí, se você gosta do meu conteúdo, gosta do conteúdo de estratégia, se você é novo no canal, seria muito bem-vindo, considere se inscrever, tem muito conteúdo de Europa Universalis 4, jogos da Paradox aqui no geral, cara, a gente já vai acabar com essa guerra aqui, né? Boa galera, boa, vamos fazer favours aqui com a Áustria, seria bom construir mais sete favores aí com a Áustria, seria bem bom, inclusive. Ok, ok, eu posso pegar mais uma ideia, vamos pegar, eu quero essa ideia aqui, porque isso significa que eu posso construir mais exércitos nesse momento, mais quatro regimentos, eu vou construir mais quatro mercenários, eu acho. Tem um grana para isso, não tem? Com certeza tem. Quatro mercenários, acho que vale a pena. Um, dois, três, quatro, ok. Significa perder um pouquinho de arm profissionalismo, mas acho que é um bom investimento. Pum, pum, o que aconteceu? Tolerância of the True Fate, ok? Ideias nacionais por enquanto não, vamos converter a última coisa que falta ali para a gente. Isso aqui eu vou melhorar ainda mais minha disciplina, porque eventualmente nós vamos precisar, eu preciso que essa guerra aqui acabe. Thank you! Ganhei favores. Rei Áustria. O que que eu ganhei aqui? Serenade do Catos, eu peguei vinte, vinte só? Vinte do Catinhos, sério? E eu peguei em 5.3 prestígio aqui também, meu prestígio está positivo, isso é maravilhoso. Ganhei onze favores com a Áustria, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque eu até quero olhar isso aqui, Áustria. Por quanto você não vem? Eu acho que o Prepare to War dá mais 30 pontos. Acho que o Prepare to War dá mais 30 pontos, não é o suficiente. Se eu colocar aqui, é... Aqui. Head to War. Se eu clicar aqui, eu acho que isso dá mais 30 pontos, não é o suficiente para arrastar eles para essa guerra aqui, não. Quase certeza, a gente vai testar depois. Por enquanto, não é o meu objetivo. Meu objetivo é declarar uma outra guerra aqui. Por dinheiro, basicamente, o que eu vou fazer aqui é continuar montando o meu apoio de... Posso intervir nessa guerra? De jeito nenhum, não sei se vira, hein. Tá doido? Comando, 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 comando. Deveria ter feito isso aqui antes. O negócio é menor por aqui a todo. Perfeito? Vamos declarar essa guerra. Deixa eu fabricar esse claim. Fabriquei. Perfeito, você volta. Deixa eu melhorar minha relação com você. Quem é um possível aliado? Acho que você não se aliaria a mim de jeito nenhum. Possível aliado? Georgia, talvez? Melhor na relação com o Muscle. Cara, será que a Georgia me ajudaria contra a Muscovy? Nogai, talvez? Não consigo clicar aqui, né? Em teoria, eu não te conheço. Castela, talvez? Castela não é tão difícil, né? Dá mais 30 pontos, na verdade. Então, na verdade, diminui uns 50 ali. É, não. Na verdade, é difícil, sim. Você? Enquanto eu tiver minha aliança com a Alça, você não vai ser. E a Hungria, infelizmente, ela tem esse problema, né? Do débito infinito. 1.300 de débito. 1.300 de débito. Bom, chegou o momento, galera. Tá todo mundo feliz, hein? Todo mundo tranquilo. Todo mundo sossegado. Porque... Chegou o momento. Tá? Chegou o momento. Let's go, baby! Deixa eu ver. Pum! Prussia! Prussia! Não mudou nada, tá, galera? Não mudou nada. Na verdade, mudou. Porque eu ganho isso aqui. Então, agora, na hora que isso aqui sobe, eu posso usar e ganhar... E ganhar... Arme Tradition e tudo mais. E ainda gastar isso aqui pra... Sério que você jogou isso aqui pra baixo? É sério isso? Amor de Deus. É óbvio que eu tenho que aceitar os saxões aqui. Tô perdendo grana. Jogo inútil. E se eu quero clicar em alguma coisa aqui? A resposta é não. Não preciso clicar em nada disso. Deixa eu desativar essas coisas. Quero clicar em nada disso aí. Ok. Let's go, baby! Prussia! Respeitem a... Ah, fala sério. Por que você não vai vir, Netoânia? Não, pô. Aí não. Tudo bem. Vamos declarar essa guerra aqui. Eu quero... Pera. Boêmia vai vir? What? Pera. What? Boêmia, eu sei que você... What? Eu consigo fazer a Boêmia vir nessa guerra aqui? What? Quanto você me paga de grana? 2.2 do Cato. Basicamente, eu estou positivo por conta de você. Mas se eu declarar essa guerra aqui... Vai vir você e a Boêmia só. Pera. Isso é muito interessante. Boêmia, quantos pontos você tem? Acabei de achar minha fonte de renda aqui. 122k de exército. Ok? Vamos lá. Boêmia? Chegou sua vez. É nóis. Tamo junto. O superiority, ok? O que é isso? Local goods producer, trade value. Ok? Na verdade, eu gosto disso aqui. Parece interessante. Você deveria me respeitar mais, viu? Polônia. Você realmente deveria me respeitar mais. Seu seu suzerano. Você tem que aceitar isso. Quanto de grana eu estou fazendo aqui? Continuo fazendo uma bela grana aqui. Sete do Cato. Uau. Aqui eu estou fazendo cinco. Perfeito. E aqui eu estou fazendo 2.2. Ok. Então, hora de declarar guerra na Boêmia. Cadê a Silécia quando você precisa dela? Tá longe, né? Vamos declarar essa guerra aqui. Eu tenho pontos militares? Dessa vez não, né? Tem um force limit quase. Moral of Arms. O meu próximo grupo de 10, obviamente, vai ser qualidade. Obviamente. Escrito ok. Prove relations. Esse cara aqui eu quero trocar ele. Talvez eu queira. Na verdade, eu quero. Na verdade, né? Talvez eu quero. Para fazer um pouco mais de grana. Vou declarar essa guerra aqui. Não em você. Tem? Eu sorry. É aqui, na verdade. Boêmia vai vir. É isso. Hora de ganhar grana. Let's go, baby. Eu esqueci de olhar se tinha algum forte. Molto bom, né? É montanha. Decide nisso aqui. Isso aqui é farmlands. Isso aqui eu gosto. Ah, fala sério. Que azar. Fazer essa seed aqui. Eu vou... Pegar vocês. Vocês vão para cá. Ok. Deixa o Silêncio fazer zoeira, hein? Os caras estão fazendo seed ali, então ok. Fazer seed na capital da boêmia aqui. E daí nós vamos... E daí nós vamos... Você está vindo para cá, né? Quase certeza. Quase certeza que você está vindo para cá. Será que você vai ficar andando aqui sozinho assim? O que você está fazendo? Boêmia. Deixa eu ativar o editor aqui. Vamos lá. Cadê? 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 Defense verdict. Perfeito. Tempo de seed desse cara. 43 dias. Tempo de seed... Meu tempo de seed. 21 dias. É isso. Via poderosa Prússia. É isso. Perder 10 de... Ou isso aqui. Poló... Na verdade eu não me importo isso aqui. Ter menos 50 de local de defesa deles não. O problema é que daqui a pouco nós vamos entrar em guerra com a Rússia, né? Então não é uma boa. Mas perder 10 de Army Tradition também não é... A melhor coisa do universo, tá? 10 de Army Tradition. Mas tudo bem. A gente vai perder 10 de Army Tradition. Até 27 por 10 anos. É, eu vou perder 10 de Army Tradition. Silêncio, assim, eu não sei exatamente o que você está em mente. Mas não imagino que isso aqui seja o seu melhor movimento, tá? Assim, só... Né? Não imagino que isso aqui fosse o seu melhor movimento. Só para deixar claro. Eu vou fazer esse cara ficar mais em débito ainda. Meu Deus, ele deve muito dinheiro. O que é isso? Step Coast ou perder Step. Isso vai ganhar 10 de Influência. Whatever. Olha quem chegou aqui, ó. Esperar esse cara travar aqui a movimentação dele. Travou. Vou pegar ele. Thank you. Keep Consolidate. Está para cá. E é isso. Fazer Seed aqui, enquanto eles perdem tempo ali. Provavelmente esse cara aqui tem 500 de Seed, né? Na verdade, não. Ok? Peguei isso aqui. Isso aqui dá 1.21 Ducats. Então, não vale a pena passar para alguém, né? Vamos fazer Seed aqui agora. Os Fortes aqui é um Forte bem mais tranquilo de se fazer Seed. E eu acho que eu nem vou clicar. Vou só fazer Seed. Mas essa aqui está marcando bobeira, né? E essa aqui também está. Ok? Seria bom que vocês viessem fazer Seed aqui. Boa, Smolensk. Chega aqui que eu vou sair. Deixa eu desativar isso. Vou sair daqui e vocês mantém a Seed. Não quero ficar gastando menos power ali, não. Beleza. Vocês estão brincando com a Polônia? Não, né? Vocês estão brincando só comigo aqui agora. Não é a melhor coisa, mas ok. Tem mais algum Forte por aqui? Posso ter não? Lugar aqui eu não deveria fazer Seed ali. Deveria estar fazendo Seed aqui. Colocar um regimento aqui só para eles não perderem a Seed. Isso aqui caiu. Esse lugar aqui faz 0,46. Então, isso aqui eu vou passar para a Polônia. Perfeito. Se eu vier para cá. Ah, eu achando que isso aqui é boêmia. Faz sentido. Vou desativar isso aqui. Isso também deixa eu desativar. Aqueles caras estão ainda brincando ali em cima, né? Será que quem vai fazer Seed primeiro? Essa é a questão. Tempo de Seed? Prendei dois dias. Tempo de Seed? Ah, não sou eu no controle. Vocês poderiam me dar o controle disso aqui, hein? Vocês poderiam me dar o controle disso aqui. Eu faço Seed bem mais rápido que vocês. Eu não queria perder minha capital lá em cima. Ah, deu o disease outbrake. Fala sério. Vai ter que ser assim mesmo. Deixa esse cara aqui, hein? Perfeito. Esses caras aqui sejam assim. Deixa eu marcar esses caras como suporte. É isso, sejam suporte. Perfeito. Vamos pra cá, pra cá. Vamos pegar aqueles caras ali em cima. Tomara que não caia com 28%, né? Seria sacanagem. Vem comigo. Vem. Celécia, o que você tá fazendo? Por que você não tá vindo comigo? Sim, de verdade. Ah, fala sério. Que azar. Não é possível. Tem coisa que só acontece comigo, galera. De verdade. Beleza. Não deveria ter feito esse tipo de consolidente. Vou perder mercenários aqui, provavelmente. E ter que reconstruir eles, que eu não queria. Os seis desativam. Os seis contivados aqui atrás, vai. É, eu perdi. O mercenário ali debandou. Ah, waka, waka, waka. Fala sério. Ah, eu vou construir mais dois mercenários. Tem espaço pra isso. E vamos continuar a nossa seed aqui. E deixa eu colocar meus caras agora em seed mode. Eles vão fazer o que vocês quiserem. O que eu tô pedindo pra tomar esse tech wipe aqui, né? Nesse lugar. Onde você tá vendo? Onde você tá vendo? Você tá vendo pra cá e provavelmente depois você iria vir pra cá. Então, bora. Perfeito, shift consolidente. Colocar esse soldado, esse general aqui. É isso. E aí, com a boêmia again. É, assim, tô fazendo nada, né? Os caras... Ó, eu tenho um soldado aqui, nem me lembrava disso. Preciso que isso aqui caia pra eu passar pra Polônia. Melhor isso aqui, ó. Ah, não. 27 dias. 27 dias é bem considerável, na verdade. Você tá indo bem. Obviamente, a Moldávia controla isso aqui, né? Moldávia, sai daqui, por favor. What the fuck, man? Exército Católico. Legal. Legal, Exército Católico. Bem bacana. Eu adoro esses eventos. Perder sem Ducatis, nós vamos ajudar Smolensk. Não quero perder sem Ducatis, Smolensk. Sorry, não. Vou passar esses caras pra... Supportive. Imediatamente os caras já vieram pra cá, tá vendo? Tô esperando meus soldados. E aí? Celestial, come on, man. Celestial. Smolensk. Não vai vir, né? Whatever. Ah, isso aqui é Farmlands, nós temos vantagem, né? Só não queria gastar Manpower aqui, mas... Ele zoou ele. Onde foi isso? Ah, foi em Riga, ok. O bônus aqui é que agora a gente vai conseguir dar Stack Wipe neles. Eu consigo perseguir esses caras. Não, foi dessa vez sim. Quase que eu dou o Shift Consolidate de novo. Shift Consolidate aqui. Vocês aqui. Deixa eu desativar isso. Não sei se fica em Sys Mode. É pra cá. Vou fazer Sage aqui. Já tô fazendo zoeira. Tá. 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 Consegui clicar. Eu quero os mercenários, mas não todos. Só vocês. Deixa eu fazer Sage aqui. Ok. Perfeito. Sage completa aqui na Boêmia. Boêmia tem isso aqui, mas assim que tanto faz. A Boêmia, obviamente, tá querendo se entregar, né? Pedindo desculpa. O famoso corre gritando. Ai, corre gritando. Socorro. Eu não preciso de Humiliate de novo. Acho que não vale a pena. Transfer de Trade Power vale a pena. E talvez farmar Prestígio. Eu não sei. Não sei. Não sei. É isso aqui É meio inútil Colisão Não tão grandes que ficaria pra Silésia Se a Silésia tá sendo um vassalo controlado O problema é que eu tô pagando pontos aqui, né? I don't know, galera Eu vou encerrar, vou pensar no tratado de paz aqui Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço e até mais, tchau, tchau